Para pegar o documento de dispensa, se caso não conseguir fazer de forma online, e para tirar alguma dúvida referente a alguma coisa que aconteceu no documento, às vezes entra no sistema do GOV e aparece lá que não está em dia com o serviço militar. Não é que a pessoa não esteja em dia, é que tem o documento desatualizado. Aí precisa ir lá para a gente fazer a substituição pelo documento digital.